Não. Massagem. Aí com essa massagem que ela vai fazer, a dor de coluna dela vai acabar. Ela perdeu a dor de coluna dormindo, gente. Parece que a gente nem precisava da massagem dela. Mas tudo bem. Ela vai poder tomar banho agora. Vamos lá, tomar uma ducha. Não, minha querida, vai tomar uma ducha. Aí você vai fazer outra coisa melhor. Porque parece que hoje é feriado e não vai ter... Nossa, gente, é feriado na minha casa e feriado no jogo. Não vai ter ela aqui na minha casa e não vai ter ela no jogo. Então, aqui tá o quartinho do filho dela. Parece que ela vai ter três gêmeos. Deixa eu ver um... Parece que ela vai ter dois gêmeos. Parece que ela vai ter dois. Então, se ela ter dois... Ou três. Ela vai ter três. Nossa, tem que cuidar. Se ela ter três ou dois. Vai ser muito complicado. Eu quero que ela esteja só um. Então, pega aqui o jornal. Mas quem vai pegar é você. Vagabundo. Vai, você arrumou um emprego, né? Um emprego decente. Já tá muito grandinho mesmo. Tem que procurar um emprego. Vamos lá. Vai logo. Feche nele. Pensava fazer isso, gente. Tão fácil, gente. Ele passa pelaquela ponte. Ninguém passa pela ponte. Pra que botaram ela aí? Tchau. 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 Tchau.